MÚSICA 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 É o temério tomando conta do Monopi em São Paulo Com a presença do Esporte Clube Corinthians Paulista Com a presença da Associação Atlética Ponte Branca de Campinas 36 minutos e 30 Cobrança de falta para a equipe do Corinthians O grito de gol mais do que na garganta Levantamento de Zé Maria Olha o vaguinho, na trave Toque de cabeça, a chance GOOOOOOOL Do Corinthians No Monopi em São Paulo Basílio para o Corinthians Depois de tudo o que aconteceu A frente da meta pontipratana Cruzamento de Zé Maria Toque de cabeça de Basílio Marguinho, pé esquerdo na trave Vladimir tentou de cabeça Finalmente a complementação de trás de Basílio O Cílio se aproximou O Cílio se aproximou, atenção Corinthians campeão paulista Depois de 23 anos no Monopi A festa é sua, torcedor corintiano Aí a invasão da torcida do Corinthians Corinthians campeão É a festa do povo Nesta marcha que acompanhou o time Alvinegro O Cílio se aproximou A festa do povo Aqui Obrigado.